Música 1914 Parousia Olá Charlie, esta semana ficou de me explicar se é verdade que vocês creiam que Jesus passou a reinar apenas de 1914 para cá. Como assim, Jesus não tem sido sempre rei? Poderia me explicar melhor isso? Olá Ana, certamente que poderia, e vou fazer isso. Primeiramente podemos iniciar dizendo que obviamente a data 1914 não está declarada nas escrituras, mas isso não significa que ela não possa estar relacionada a uma profecia bíblica, vamos ver isso. Veja por exemplo o ano 29 Era Comum não está claramente declarada nas escrituras, mas ela está relacionada a profecias bíblicas. A data de 455 antes da Era Cristã não consta nas escrituras, mas ela também está relacionada a profecia bíblica. Assim, vemos que não é porque uma data não está claramente escrita no texto bíblico que ela em si mesma não esteja relacionada a uma profecia. Bem, então diante disso, logo já derrubamos a ideia de que uma data profética tem de estar claramente descrita nas escrituras. Todos os que se afirmam cristãos, ou ao menos quase todos, são unânimes em afirmar que o ano de 29 Era Cristã, 27 alguns, era uma data profética para os judeus. 455 antes da Era Cristã também logicamente que da perspectiva judaica, estes números eram outros, pois a representação dos números aqui exposta se dá por causa do nascimento de Jesus de Nazaré, o qual trouxe uma divisão calendar, estando nós hoje a computarmos os anos após seu nascimento. Mas o fato é que pouco importa a expressão usada para referir-se à data, o ano é o mesmo e ele tem para os primitivos cristãos e os atuais, significância profética. Este é o ano que a profecia das 70 semanas da profecia de Daniel, apontava para o aparecimento do Messias. Ana, nos dias em que o Messias estava para aparecer, o povo estava em expectativa, isso corrobora com o fato de que eles compreendiam que aquela época era diferente. Lucas 13,15 aponta que o povo estava em expectativa em relação à manifestação do Messias. E foi nesta época ou período que o Messias apareceu, sendo ele manifestado no batismo feito por João, apontando Jesus de Nazaré, filho de Maria como tal. É verdade que a profecia de Daniel relacionada a 70 semanas não é diretamente mencionada no texto grego, mas isso não significa que a mesma era desconhecida dos judeus do primeiro século. Observamos que Jesus pede discernimento na leitura em relação à coisa repugnante que estaria de pé num lugar santo descrito na profecia de Daniel. Mateus 24, versículos 14 a 16. Este texto traz informações que falam do aparecimento do Messias, de seu decepamento na metade da última semana e da coisa repugnante vindo e destruindo o lugar santo. Portanto, é impossível que os discípulos de Jesus não tenham associado a computação das 70 semanas e seu desfecho ao período em que estavam vivendo em vista da aplicação de Jesus fez. Dizer que estas palavras de Jesus em relação à coisa repugnante referência ao período dos Macabeus, simplesmente faz a profecia de Jesus ficar sem sentido uma vez que ele estaria falando de eventos passados e não de eventos futuros. Então Ana note que para a primeira parousia, presença, de Jesus havia uma data especifica associada a ela que vinha de uma computação cronológica, mas que a maior parte das pessoas não entendeu. De fato, muitos judeus nem mesmo reconheceram a Jesus como o Messias. Para muitos judeus daquela época, e até dos dias atuais, as atribuições de profecias messiânicas a Jesus de Nazaré foi um erro de uma seita apóstata, que tentou relacionar a parousia do Messias a uma profecia de Daniel que segundo estes judeus, não tem nenhuma relação com Jesus. Note que no mesmo livro de Daniel, as testemunhas de Jeová encontram uma outra visão sonho de Nabucodonosor cuja temática é o reino da humanidade. Nesta, um grande reino é associado a uma grande árvore que dá alimento e abrigo a todos os animais da terra, mas que representando um reino, é descrito como sendo interrompido e bloqueado o crescimento até que se passem sete tempos, para que se saiba que Deus é quem governa e põe como governante da humanidade quem quiser, mesmo o mais humilde dos homens. Depois de sete tempos, o bloqueio do crescimento é retirado e o reino ou árvore volta a crescer. Este sonho tem seu cumprimento em Nabucodonosor, que perde a razão e como uma pessoa louca, passa a agir como animal enquanto os sete anos se passam sem sua reguência até que após isso, ele é restabelecido ao seu lugar como rei e reconhece Jeová como soberano sobre a terra. As testemunhas de Jeová compreendem este sonho de Nabucodonosor como referindo-se a algo maior do que apenas ocorreu com ele em seus dias. As testemunhas de Jeová percebem que este sonho tendo a ver com o reino da humanidade, compreendem que esta grande árvore do sonho de Nabucodonosor, representa o reino de Deus sobre a terra, que devido a desvios e pecados de seus reis e povo, havia de ser derrubado, impedido de atuar por sete tempos, e que após um período de governo gentil, sem a interferência do reino de Deus, este reino voltaria a crescer pela soltura das bandas de ferro e cobre que o prendiam. As testemunhas de Jeová entendem que esta profecia se cumpriu quando o próprio império babilônico derrubou Jerusalém no reinado de Zedequês, e levou cativos seus habitantes, vindo-a então, a ser restabelecido, depois que se passassem sete tempos, que utilizando da mesma regra computacional para as setenta semanas de Daniel, faria termos a conversão, um dia como um ano, e assim, chegaríamos à data ou ano em que os tempos dos gentios teriam cessado e o reino de Deus estaria sendo liberado para seu crescimento novamente, nas mãos do mais humilde da humanidade, Jesus. Não é algo estranho Deus usar do sonho de Nabucodonosor para apontar profecias referentes a seus propósitos. O sonho da estátua cuja cada parte representa reinos e governos que iniciam com Babilônia e chegam só últimos governos sobre a Terra foi um sonho dado a Nabucodonosor, porém é claramente um sonho dado por Deus e de grande interesse profético para todos os cristãos, e narra de modo cabal a caminhada dos poderes políticos que encabeçam o sistema mundial desde Babilônia até o fim do sistema. Veja que a primeira presença ou parousia de Jesus foi antecedida de uma profecia cuja computação vinha de uma base cronológica de um dia por um ano. Nem todos reconheceram a sua primeira presença no primeiro século, pois a forma pela qual esperavam o Messias era uma e ele veio de outra, frustrando as expectativas da maior parte dos que se diziam seu povo. Mas um pequeno grupo o reconheceu e foi reagrupado com exposições superiores da fé verdadeira, foram treinados, pregaram ao mundo de sua época e viram chegar ao fim aquele sistema judaico como Jesus havia predito, mesmo sendo perseguidos e chamados de seitas pelos outros grupos religiosos. Não te parece interessante que algo similar está a ocorrer hoje? A segunda parousia de Jesus ser precedida de uma computação cronológica onde verte-se um dia como um ano. Os sistemas religiosos que advogam esperar não reconhecem tal parousia, pois não corresponde ao que julgam ser a forma correta de sua vinda. Um pequeno grupo a reconhece, são reorganizados e treinados numa obra mundial de pregação, sendo estes perseguidos e chamados de sectários por dentre outras coisas, atribuírem cálculos proféticos ao Messias que segundo eles, nada tem que ver com sua parousia. Não é interessante como parece que a história se repete, mudando apenas as personagens Ana. Realmente Charlie, olhado desta forma chega a ser arrepiante, e de fato assustador imaginar-se como estando do lado errado, como ocorreu no primeiro século com a liderança judaica. Mas como se chega a 1914, qual ponto de partida? Bem Ana, Ciro derrubou a dinastia babilônica em 539 antes da era cristã. Ciro emitiu seu decreto de libertação para os judeus durante seu primeiro ano, antes da primavera de 537 antes da era cristã. Esdras 13.1 diz que os filhos de Israel estavam de volta em Jerusalém por volta do sétimo mês, Tisre, que corresponde a partes de setembro e outubro. Portanto, o outono de 537 antes da era cristã é reconhecido como a data da restauração da adoração de Jeová em Jerusalém. Sendo assim, tendo-se cumprido os setenta anos em Babilônia como havia dito a profecia, chegamos a 607, ano em que se inicia o cativeiro e quando o reino teocrático de Israel teria tido seu fim. Jeremias 25, versículos 11 e 12 Dizer que setenta anos é um número aproximado, é desacertar a repetição do número no texto bíblico, e tirar a força da expressão estar completo os setenta anos. Cremos que o texto realmente está certo em afirmar setenta anos literais e não um arredondamento. De modo que o tempo dos gentios, período em que os governos do mundo estivessem governando sem a intromissão ou interferência do reino de Deus, teria tido início nesta data findando no que Jesus chamou de tempo dos gentios. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Lucas 21 e 14 As testemunhas de Jeová, com base na profecia sonho de Nabucodonosor, entendem que sete tempos devem se passar desde que o reino teocrático qual árvore do sonho, teria sido derrubada, até seu restabelecimento. Então pela mesma regra de um dia como um ano, apenas temos de compreender quanto é sete tempos, e então fazermos esta conversão. As escrituras dizem que três tempos e meio são mil duzentos e sessenta dias, de modo que o dobro de três tempos e meio são sete tempos, logo, dois mil quinhentos e vinte dias. Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14 Computado um dia como um ano, temos dois mil quinhentos e vinte anos a serem contados desde seiscentos e sete antes da era cristã para frente até termos a data do fim do tempo dos gentios e início ou restabelecimento do reino de Deus. Se este cálculo estivesse certo, nesta época os governos do mundo deveriam entrar em um estado de fúria mundial, e estarmos vivendo na época dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor e dos dedos dos pés, já que seriam nos dias ou durante. A existência ou atuação destes reis que o reino de Deus segundo Daniel 2 e 44 seria estabelecido. Todos estes dados fecham com os eventos mundiais históricos e com as descrições bíblicas, tornando a proclamação que as testemunhas de Jeová fazem deste período uma pregação única. O livro de Apocalipse Ana, descrevendo eventos ainda futuros da perspectiva do escritor, retrata o reino do mundo se tornando de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 11 e 15 e 12 e 10 Isso seria redundante se de fato os reinos do mundo já estivessem no poder de Deus e Jesus. Os eventos se dariam no dia do Senhor, que se refere ao dia de Cristo, quando Ele inicia sua presença. Apocalipse 1 e 10 Filpenses 1 e 6 e 10 e capítulo 2 e versículo 16 As escrituras dizem que antes disso, os reinos do mundo estarão no poder do iníquo, pois foi concedido a Satanás governar o mundo com o fim de tentar provar seu desafio, a saber, que os humanos poderiam viver melhor sem o governo de Deus, e que os humanos serviam a Deus apenas por proteção, sendo assim, Deus permitiu que o diabo governasse o mundo com poder relativo, tentando provar que o governo de Deus é injusto e chantagista. As escrituras dizem que o mundo inteiro está no poder do iníquo, que o diabo é o governante do mundo, e que estes reinos ou governos mundiais foram dados a ele. Logo, a oração pela vinda do reino de Deus, como algo esperado e que ocorreria no futuro é um verdadeiro ensino, mas Satanás usa falsos teólogos para tentar enganar as pessoas fazendo-as pensar que isso não é assim. 1 João 5 e 19 Lucas 4 e 6 João 12 e 31 14 e 30 16 e 11 É desde seus estágios iniciais e durante a sua parousia ou presença de Jesus desde os céus que a igreja ou congregação ungida é arrebatada aos céus. Este evento não será visível ao mundo, apenas aos ungidos, e o reino não vira como um espetáculo perceptível a todos, é com os olhos da fé através dos sinais que as pessoas tarde demais verão que as pessoas entenderão o reino já estava entre elas, todo olho compreenderá e verá pelos sinais, pois não se dá sinais para algo que é evidente, mas para algo que precisa ser relacionado. 1 Coríntios 15 e 23 Lucas 17, 20 e 21 Mateus 24 e 13 e 30 Apocalipse 1 e 7 Assim Ana, as testemunhas de Jeová estão sim certas e justificadas em sua crença acerca da época de 1914 e dos eventos relacionados a ela. Vimos que a ideia de que Deus e Jesus sempre estiveram governando o mundo não é verdadeira e que o diabo usa de fato seus agentes para nos tentar pensar assim, como se Deus agisse com descaso. Espero que sinceramente você tenha compreendido as bases de nossa crença. Sim Charles, compreendi e vi como de fato tudo está interligado lógica e coerentemente, agradeço mais uma vez. Semana que vem pode me falar os motivos pelos quais vocês não creem no tormento eterno.